Aí pessoal, pra você ver que não é mentira, é minha, ó, liga lá o fogo lá, aí ó, aqui tô na casa aqui, ó, da dona da casa aqui, ó, que eu pago aluguel ali, ó, ali onde eu moro, ali eu pago aluguel, ó, pra essa mulher, essa senhora aqui, entendeu? Pago aluguel pra ela e a casa dela aqui, ó, vendo aí, ó, minha filha aqui, ó, ligando aqui o gás, fogão da dona da casa aí, ó, aí filha, não vai acabar o aqui, o pessoal vai dizer que é, aí ó, tá vendo? Pra você ver, mas Deus é muito bom, eu tô contente por uma parte que acabou, aí ó, agora sim, ó, ó lá, vai cozinhar as coisas, o arroz entra fogo também no arroz, graças a Deus que não cozinhou lá em casa ainda, eu tô contente por uma parte, porque acabou, né, não fica naquele negócio que não acaba, o dia que vai acabar, esse e aquilo, mas graças a Deus acabou, obrigado senhor, agora, ó, o dinheiro vai arrumar, já tava, já tava arrumado, mas vai ter que arrumar porque gastou, né, pode ser